Música Música Rolando o cês comédia Eu sei que vocês estão do mole do que Eu sei que essa área é dele, caralho Poxa, não me fala onde é que tá se arrombado não? Pode vir com a arma que for aí que eu mando tudo ir pro inferno! Poxa, eu não me falo onde é que tá se arrombado não? Poxa! 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 Agora sim! Agora sim! Essa merda desse território é meu! Eu não vou cuidar dessa porra não! Vou deixar essa merda aqui! Só tô atacando aqui só pra provocar o taludismo! Desgraçado jogou aquelas granadas em mim! Antes eu usava a merda dessa Black Hawk aqui, essa Black Hawk, sei lá que merda isso aqui! Usava essa merda antes! Pra esconder meu rosto! Agora eu uso é porque eu sou fio pra caralho! Bem... Eu acho que a diferença é que antes eu usava pra não ser reconhecido! Agora mesmo sem a máscara eu não vou ser mais reconhecido! Porra! Poxa! 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 Ai ai mano! Vou te contar hein! Aê menorzada! Como é que tá esse negócio aí? Tão tudinho direitinho aí? Tamo chefe! Tamo! Beleza! Beleza! Poxa! Negocês falando apressado aí menor! Ô chefe! É que eu tô com sono porra! Eu quero dormir! Que porra é essa menor? Negócio de dormir mano! Fica nessa contenção aí direitinho mano! Os cara invade aqui e começam a meter bala e eu tenho que matar ele sozinho por causa de vocês! Porra! Ah! Estressado que sou o caralho! Ia ser massa era... Comprar umas roupas, umas coisas massa que... Eu fico com esse traje direto mano! Todo furado de bala! E eu também já tô cansado de ficar todo dia metendo bala nos caras! Roubando coisas, explodindo coisas, matando... É tá 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 muito chato já esse negócio! Não vou abandonar o crime não porque dá dinheiro demais mas... Também um dia de férias não ia mal né! Isso é muito massa! Beleza! Eu vou ligar aqui pro Alisson agora! Alô! Ô Alisson! Tudo bem? Alisson! É... Você sabe onde é que eu mando consertar esse meu traje aqui? Porque ele tá com uns 4 tirinhos encravados e... Como é que... Como é que eu digo? Ele tá... Sei lá mas... Ele tá meio ruim sabe! Onde é que eu mando consertar ele? Ah! Passando na tua casa... Eu deixo ele lá né! Beleza! Tá certo! Tchau! É... É... Ô seus capanga velho de meio tigela! Cadê? Não tem nenhum carro pra mim aqui não! Não vou falar nada não porra! Ô chefe! Tinha um carro mas o Zelelé saiu com ele! Zelelé! Que porra de nome é Zelelé mas! Tu tá inventando isso aí arrombado! Cadê o carro mas que tava aqui? Chefe! Chefe! Roubaram chefe! Roubaram? Tu tá me falando que roubaram o carro que tá aqui! Pô chefe! É que eu tava aqui conversando com o Lolinho mano! Aí eu tava jogando xadrez com ele entendeu! Aí passou um malucão aqui e roubou o carro! Aí eu não quis meter bala no carro né! Porque sei lá! Vai que você consegue recuperar depois o carro tudo crivado de bala! Puta que pariu macho! Tem que roubar um carro aqui em frente a coisa mano! O salário de vocês vai diminuir um pouquinho viu! Tô pensando que não vai não é! Puta que pariu! Aí! Parou 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 parou! Parou parou parou! Parou parou parou! Bora bora! Sai fora! Sai fora! Agora sim! Agora sim! Ligar logo o caralho desse rádio e... Vamo lá na casa do Warlson! Eita mano! Acabei de me lembrar! Como é que eu vou deixar o meu traje lá no Warlson e... E vou me embora de lá mano! Vou ficar pelado! Só de cueca! Sei lá! Melhor eu ir comprar umas roupas! Com as coisas! O malucão lá é todo do tráfico! Talvez ele tenha até umas armas pra vender lá! É Zé Chinchinha! Porra mano! Os caras tudo tem Zé no nome mano! Os caras não tem mais imaginação nessa porra! É só eu que boto o nome massa Jason! Aí os caras é Zé Chinchinha! É Zé Lelé! É Zé Jujuba! O nome do Moisaki até que não era tão ruim! Mas tava na cara que o nome era Moisaki! Por causa daquele moicano velho meia boca que ele tinha na cabeça! Cadê? Eu acho que é por aqui essa porra! Aqui mesmo! Aqui mesmo! Aqui mesmo! Aí Zé Chinchinha! Cheguei aqui! Vim aqui comprar umas roupas beleza! Qualquer coisa eu compro até umas armas contigo! Eita! Essa jaqueta aqui tá massa! Deixa eu ver! Só tem roupa doida mano! Policial é! É! Não sei o que! O que é que esse cara tem mano! Tem até roupa militar mano! Essa porra! Negócio sanguentado! Eu acho que esse cara fuma antes de comprar essas roupas! Puta que pariu! Ah! Essa calça aqui tá massa também viu! Vou ver as armas que esse maluco tem! Eita porra mano! O que é que esse doidão tem mano! Ainda bem que eu tô com dinheiro! Vou até pegar aqui logo! Ah moleque! Ah moleque! Beleza aí ô doidinho! Já deixou o dinheiro aqui tá certo! Vou colocar esse negócio aqui dentro do porta maus! Ae foi! Agora eu vou puxar aqui meu revólver! Também não vou ficar desarmado né! Beleza Zé xin xin! Qualquer coisa é só ir lá viu! Droga de primeiro lá na minha base! Eu já aproveitei pra colocar o Trajag Tech aqui e vou lá no Warlinson lá! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Esses caras aqui é do Frank mano! Cara esse capanga aqui é igualzinho aos capangas do Frank! O Frank já foi pra vala há muito tempo mas os capangas dele sempre tem né! Sir 2 mano! Isso é pro inferno seus! Eita porra! 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 Já soltei a arma, já soltei a arma, porra, tá bom, tá bom, calma, calma, eu já tô indo até a viatura, calma, puta que pariu, mano, ai caralho, tá bom, já tô entrando, sai do meio, sai do meio, porra, deixa eu entrar.